A fila de carros se formou durante protesto na rodovia Carlos Braga. A estrada liga a sede do município de Iranduba à rodovia Manuel Urbano e, segundo os moradores, está em péssimas condições de infraestrutura. O problema que nós enfrentamos, porque é toda a sociedade que está enfrentando o mesmo problema, é policiamento, ruas escuras, infraestrutura, a saúde, o hospital é um caos, você chega no hospital, você entra às 7 da manhã, você vai ser atendido às 12 horas da tarde e, às vezes, você é atendido por técnico de enfermagem. Aqui tem apenas um semáforo. O que é um semáforo para uma cidade dessa? Meu filho morreu no mês de dezembro por falta de quê? De ruas, com infraestrutura. Não tem infraestrutura na cidade. Precisamos de uma pessoa que olhe pelo nosso município. O Iranduba está pedindo socorro. É reage Iranduba. Para os manifestantes, falta investimento das autoridades para a melhoria das condições de infraestrutura e desenvolvimento do município. Eles culpam a má distribuição de renda com a gestão do atual prefeito, Chico Doido. O pessoal está rindo. Rindo daqui porque está abandonado. A gente vive na lama. Pouco vive na lama. Nós não somos porco, nós somos seres humanos. E tem trabalhadores aqui, tem uma cidade linda, que gera hortifruti, que gera emprego, que tem capacidade para gerar emprego. É uma cidade bem próxima de Manaus. Atrasos no calendário escolar e falta de transporte para alunos das comunidades estão entre os problemas apontados na educação. Esse professor afirma que em algumas escolas as aulas só devem começar no próximo mês, o que prejudica os estudantes. Aqui na sede municipal nós estamos tendo aula, mas nós sabemos que em muitas escolas só vai começar no próximo mês ainda. Quer dizer, prejudicando centenas de alunos. Porque o calendário constitucional vai ficar imprensado, calendário especial. O que nós professores sentimos falta é de investimento na educação mesmo. Não temos um calendário de pagamentos. Temos férias de 2016 ainda pendente. Não recebemos, entendeu? Em nota, a Prefeitura de Iranduba respondeu que a rodovia Carlos Braga, que liga Iranduba a AM070, já passou por três operações tapa-buraco desde 2017. As duas vias são de responsabilidade do governo estadual. Sobre os ramais, a gestão municipal afirma ter recuperado mais de 300 quilômetros em dois anos. Fortes chuvas, muitos locais estão deteriorados.